Fala galera, tudo beleza? Quem tá falando aqui é o Thiago2807 E hoje vou mostrar Curiosidades de PKXD E logo depois de alguns dias Alguns vídeos Vou postar curiosidades de Brookhaven Então já deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Então bora lá e roda a vinheta Bem vindo ao nosso canal Aqui você encontra games e aleatórios do meu dia Então já rodou a vinheta aí Linda, maravilhosa Essa vinheta muito boa Então bora lá Para a primeira curiosidade Então vamos lá A primeira curiosidade Vem na escola Vamos lá Magic Kicks Mano, school Oh my God Desculpa Que risada é essa Véi Então gente A primeira curiosidade Fica aqui na escola Se você vir aqui No cantinho Desse negocinho aqui De forno Essa bolinha Você vai numa passagem secreta Aí Você vai parar numa passagem secreta Que é a escola De cabeça pra baixo Simplesmente Mas tem algumas coisas estranhas aqui Os uniformes mudaram Agora é o uniforme de Bruxo Olha aqui Eu virei um bruxo agora gente Oh my God Então gente Bora para a segunda curiosidade Então bora lá para a segunda curiosidade Né Isso aí Bora para a segunda curiosidade Que vocês vão amar também Igual essa Até assim aí No PKXD Tá muito da hora Então Nossa que música estranha Que tá tocando aqui Vocês tão ouvindo lá de fundo Então Eu vou Aqui né É Mostrar a segunda curiosidade Pra vocês Lá em cima do robôzão Cadê o robôzão? Cadê o robôzão? Parece que eu tinha visto Olha aqui ó Você pega o power up Power up Sobe no robôzão 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 Quero a memo Vocês não vão poder É Quero a memo Lá em cima Ah Tem que pegar um jato Aqui Eu vou pegar esse barco aqui estranho Mas eu vou assistir um anúncio Corta aí Voltei aí galera Estamos aí Cozinha Isso é meio estranho Mas de boa A gente nem precisava subir também Com o robôzão Esquece disso Essa parte não era importante Olha aí Você pode jogar uma bomba E Vamos lá Bem Mas a curiosidade Eu já mostrei em um vídeo Aí Mas faz tempo Mas eu vou estar Mostrando aqui pra vocês Você tem que sair do mapa Literalmente Olha aqui Mano Isso é muito estranho Eu estou fora da ilha Voando Nesse barco estranho aqui De Halloween Aqui ó Sobe Tem que subir aqui em cima Ó Espera aí Que ele está subindo aqui em cima Ah Cada vez mais Vai subindo Mas é de boa aí Eu comprei a varinha mágica A nova varinha mágica Aí na atualização De Halloween Aqui ó Sobe mais aqui Sobe, sobe, sobe E Chegamos Você clica no botão de X Aí depois Clica em sair Mesmo assim E pronto Você está no sol do PKXD Você está literalmente No sol do PKXD Você pode até tirar umas fotos Mano Apertei o botão errado Mas bem Bora para a terceira curiosidade Bem A terceira curiosidade Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou mostrar aqui pra vocês Ah Pra ser mais rápido Eu vou pegar aqui um skate Não Uma bicicleta Que é mais rápido Meu Deus do céu Amado misericórdia do céu Senhor amado Senhor amado Mano Vim de bike Não foi uma boa ideia Vou de skate Vai de skate Então chegamos aqui De boa Nossa quase que eu caí Mano Simplesmente Tá vendo essa lojinha Que antes era loja premium Que não tem mais excluir Eu excluir a loja premium Bem Você vai pular aqui E simplesmente Você pode ficar parado aqui Na loja E tem como se esconder Dos seus amigos Atrás desse negócio aqui Mas simplesmente Tem uma passagem secreta Aqui atrás Vocês estão vendo isso? Mano Dá pra Simplesmente Eu tô voando no ar Simplesmente Mas olha Dá pra entrar Aqui na passagem secreta Também É um bom esconderijo Pra você esconder os amigos Mas Então bora pra quarta Aqui também dá pra se esconder Então bora pra quarta É Quarta Quarta coisa aí Quarta curiosidade do PKXD Então bora lá A quarta curiosidade do PKXD Fica Num lugar aí Bem escondido Muito escondido mesmo Eu não sei É um lugar que vocês não vão mais Sério Nunca mais foi Sabe o Jack o Bug Tava flutuando aí Pra pegar Algumas caixas secretas Então Aqui atrás Não tava com isso Não tava com isso Mas sempre teve Mas eu acho meio estranho As pilhas do robôzão estão aí Tipo Deveria tá tampado Como uma tampa Mas tipo Tá aí a bateria Isso é muito estranho Será que o Flickr Antes de ele ser famoso Ele apareceu E tirou a tampa Isso é uma teoria Tá gente Tirou a tampa Só pra danificar o robôzão E transformar ele Do mal No Halloween Bem Isso pode ser uma teoria Mas de boa Flickr A gente ainda não sabe Coisas sobre Muita coisa sobre o Flickr Mas eu gosto de falar Sobre isso Então bora pra quinta Característica aí Mano Simplesmente A quarta característica Nós vai descobrir agora Porque eu não sabia Dessa característica Mas nós vai descobrir Agora mesmo Então bora lá Ó Será que eu guardei Alguma com power up? Eu tô com preguiça de Bora lá Será que sobrou? Não Não sobrou power up Mas tem um aqui por perto Olha lá Não tem Ah Vou de bicicleta Mais rápido Opa Oxe Bate minha bicicleta Opa Cheguei Bora voltar pra lá Mano A curiosidade não é dentro da escola Mas é fora da escola Em cima da escola Muita escola Bem Vamos lá Eu vou pegar aqui esse power up Vamos pular Ah Eu vou pegar uma armadura Pra ser mais fácil Vai Tem que ter armadura Você tem que pular aqui mesmo Não é obrigatório Agora vamos ver se tem uma passagem secreta No caldeirão Aí do Da escola Em cima da escola Mano Só uma curiosidade mesmo Não dá pra entrar Seu saco Mas bem Vamos descobrir agora Eu vou vestir meu Eu vou pegar minha varinha mágica Pra torcer Que der certo Peguei aqui uma varinha mágica Fazer o lanceio O frentiço O frentiço Agora bora ver se isso é verdade ou não É Isso não é verdade Simplesmente não é verdade Mas é só isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo E Tchau